Bom dia, boa tarde, boa noite para os tomas espectadores do Portal das Disciplinas. Meu nome é Felipe, sou aluno do BTI e estou com o meu colega Miguel. Apresente, Miguel. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde também. Me chamo Miguel Xavier e também sou aluno do BTI aqui e estou com o colega Felipe para apresentar esse trabalho. Bom, hoje nós estamos na presença do Luiz, professor William, e hoje a entrevista será sobre a matéria de PLA3, né? Então, nós o convidamos para falar um pouco sobre essa matéria, enfim, os assuntos que a envolvem, né? Então, professor, se você quiser, antes de tudo, se apresentar, fique à vontade. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei em qual horário as pessoas vão me ouvir. Meu nome é William, né? William Oliveira. Eu sou professor do Instituto Metrópole Digital, leciono no Bacharelado em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu estou nessa condição de professor, trabalhando como professor da graduação, desde 2016, ministrando algumas disciplinas que estão vinculadas à minha formação, práticas de leitura e escrita em português 1, 2 e 3, né? E também ministrei em um ou dois semestres a disciplina de tecnologia da informação e sociedade. Deu bom. Fala da informação também? Pode falar? Pode, pode, claro. Então, eu sou doutor em estudos da linguagem e eu desenvolvo algumas pesquisas com análise do discurso, educação e tecnologia e a teoria bactiniana voltando-se para construtos artísticos, sociais, né? E me interesso muito pela relação máquina, a interação entre máquina e ser humano e observar os avanços dessa relação na sociedade moderna. Muito bom. Professor, agora para já iniciar a nossa entrevista direcionada ao assunto, né? Que é a PLA3, eu gostaria de perguntar para você, começar perguntando, na verdade, o que é, afinal de contas, a matéria de PLA3, né? O que é abordado nela, enfim, ela se encaixa como matéria obrigatória, optativa? PLA3 foi uma disciplina pensada, né? Montada pelo grupo de português do IMD, ela é uma disciplina optativa, não é obrigatória, né? E ela é uma extensão das discussões de PLA2, de PLA1 e PLA2, né? Nela, nós decidimos e construímos um plano de curso voltado para o trabalho bem específico com alguns gêneros acadêmicos, como o artigo científico, o projeto de pesquisa, as comunicações orais em eventos, em disciplinas, e também as metodologias de pesquisa científica no mundo universitário, no mundo acadêmico. Então, ela é uma disciplina com uma carga horária um pouco maior, né? Do que PLA1 e PLA2. É uma disciplina optativa, mas, desde que nós começamos a ofertá-la, né? Nós temos visto uma grande procura por parte dos alunos de UBTI, e, sobretudo, aqueles que têm interesse em ingressar em uma residência universitária, no mestrado, especialização, na pós-graduação, de maneira geral. Então, a gente, essa disciplina, ela discute gêneros que são produzidos e que circulam nessa esfera de comunicação na qual eles estão inseridos, né? Que é a esfera acadêmica. Entendi, perfeito. E qual você considera que seja a maior diferença, ou se você considerar que, assim, existem mais de uma, né? Pode citar, fique à vontade. Mas quais seriam as diferenças, né? A principal diferença entre essa matéria e as suas antecessoras? Olha, a principal diferença é que nós temos um pouco mais de tempo e nós conseguimos trabalhar com mais riqueza de detalhes os movimentos dos pesquisadores, enquanto seres de linguagem, na universidade. Como as outras disciplinas, elas são disciplinas de apenas um encontro semanal, disciplinas de 30 horas, né? E nós temos de dar conta de um programa um tanto quanto extenso, a gente não consegue aprofundar as discussões de alguns gêneros acadêmicos que estão muito importantes. Então, em PLA3, né? O estudante, ele já sai, por exemplo, com um artigo escrito, né? Revisado. Ele sai com um projeto de pesquisa pronto, né? Orientado, revisado. Com uma fundamentação teórica, com a revisão bibliográfica e sistemática, né? Dos pares e das pesquisas de sua área. Então, a disciplina é muito importante, sobretudo, para aqueles alunos que gostariam, né? De continuar com a discussão que a gente já faz em PLA1 e em PLA2, mas também para aqueles alunos que vêm de outros cursos, que não só de TI, e que querem escrever o seu projeto de pesquisa, né? Que nunca tiveram contato mais direto, assim, com o mundo da pesquisa, né? Nós temos muitos alunos de terceiro período que ainda não se inseriram em bases de pesquisa, em projetos de iniciação científica. Então, assim, é uma disciplina que eu considero mais verticalizadora dessa discussão do que PLA1 e PLA2. Entendi. E, professor, quais você considera como sendo, assim, as principais competências, né? Os pré-requisitos que os discentes, eles devem, assim, cumprir para poder cursar essa disciplina, né? Afim de ter um bom aproveitamento do conteúdo. Olha, a gente, na última revisão, né? De requisitos e de pré-requisitos, nós decidimos que PLA3 não teria nenhum pré-requisito, nenhum, assim, de maneira curricular, né? Obrigatória e tal, para que o aluno fizesse ou cursasse a disciplina. A gente parte sempre do pressuposto de que nós estamos lidando com o público-alvo. que já vem, né, de, sei lá, dez anos de discussão intensa, quase que cotidiana, né, do seu idioma, da sua língua materna, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, a gente parte aí, né, da diferença, né, que esses estudantes já têm aí uma bagagem com os estudos de língua portuguesa, gramaticais, textuais, da literatura da sua língua, né? Então, a gente imagina que nós vamos lidar, esse curso é pensado e preparado para um aluno que tem uma certa maturidade, um contato maior com a língua, na sua modalidade escrita, formal, e também na sua modalidade oral, formal. Certo, perfeito. O senhor já tocou um pouco nesse assunto, né, mas eu queria que, queria pedir, né, para que você elaborasse um pouco mais sobre ele, que é, qual seria a sua perspectiva sobre a integração, né, das habilidades de leitura e escrita desenvolvidas nessa matéria, com, na verdade, seria como essa disciplina agregaria, como ela contribuiria, qual seria a contribuição esperada para a formação dos alunos de TI, né? Seria mais ou menos isso aí. Que contribuição você esperaria dessa matéria em relação aos alunos, né? Na área de TI, especificamente? Olha, na área de TI, todas as disciplinas que nós administramos, elas têm uma contribuição muito, muito pragmática, né? Muito categórica e direta. Afinal de contas, nós estamos falando, né, das atividades de comunicação que envolvem os seres de linguagem, né? Então, assim, a contribuição para o aprimoramento das habilidades de leitura escrita, o aprimoramento da habilidade para utilizar uma linguagem mais formal, né? A construção da imagem de um aluno pesquisador, leitor, escritor, intelectual. As disciplinas de prática de leitura em português, elas visam, sobretudo, né, dar conta de melhorar mesmo as habilidades de leitura e de escrita. No caso de PLA 3, o nosso foco aí vai ser muito maior, né, na esfera acadêmica. Então, nós pensamos e montamos essa disciplina, objetivando mesmo, né, ajudar os alunos a manterem um contato maior com os textos que são produzidos na área de TI, né, em suas mais variadas ramificações, textos que estão nascendo na universidade, nos laboratórios de pesquisa e que nasceram para circular também na universidade, né, para divulgar o que é que esses pesquisadores têm feito na área de TI, tá? Então, assim, a contribuição que essa disciplina dá para a formação de um profissional de tecnologia e da informação é imensa, porque eu tenho aí o contato com muitos dos nossos alunos, pela primeira vez nessa disciplina, é que vão ler um artigo científico produzido por um professor aí do próprio BPI da UFRN, né, um professor que está pesquisando segurança de dados, gamificação, inteligência artificial, um professor que está trabalhando com linguagem de programação, com educação e tecnologia, né, então, assim, é uma porta de entrada, digamos assim, no mundo da academia e no mundo da pesquisa. Então, assim, contribuir é o foco, é o objetivo, mas eu diria que é algo inerente a essa disciplina. Ela tanto contribui com esses objetivos acadêmicos, como ela, de alguma forma, expande, né, os horizontes desses estudantes no que diz respeito à ideia prévia que eles têm do profissional de TI, né, do que é que o aluno de TI pode se tornar dentro do mundo acadêmico, um profissional também. Então, assim, são muitas as contribuições, né, eu poderia passar aqui muitas horas alentando. Entendi, perfeito, professor. Eu gostaria de perguntar, como professor dessa matéria, né, você como professor dessa matéria, eu gostaria de perguntar como você enxerga a maneira como a disciplina é tratada hoje no curso, né. Você considera que... quais são os principais problemas, assim, que você vê, né, seja em relação aos alunos que escolhem pagar essa disciplina, se existem muitas lacunas, coisas que você gostaria, assim, que fossem melhoradas, né, do ponto de vista estrutural da matéria, assim, digamos. Olha, eu acho que PL3 poderia se transformar, na verdade, em um programa institucional do IMD, né, não somente uma disciplina, mas nós poderíamos transformar essa disciplina, sei lá, uma série de oficinas, em eventos, que seria, na verdade, uma forma de treinar, né, de preparar esses estudantes para mudar mesmo o cenário da pesquisa em tecnologia da informação brasileiro. Nós temos batido muito na tecla de que a gente precisa produzir ciência na área de tecnologia da informação em língua portuguesa do Brasil. A gente sabe que há uma hegemonia, né, que a maioria dos textos, das revistas, das pesquisas que são feitas na área de TI, elas são escritas, né, elas são publicadas em língua inglesa. E nós sabemos também que tem muita gente no Brasil fazendo coisas inéditas, coisas interessantes. Nós temos nos preocupado muito, né, em exportar os profissionais para as multinacionais, né, para as empresas pelo mundo afora, mas a gente esquece também de dar esse retorno para a população brasileira, né, para, por exemplo, para aquela criança ou aquele adolescente que está lá na escola pública, né, e que muitas vezes nem sabe o que é um profissional de TI, que muitas vezes não consegue vislumbrar na vida dele a possibilidade de ser um profissional de TI. Então, eu acho que a gente enfrenta essa dificuldade de, como é que eu posso dizer, encontrar um chão firme para a disciplina se manter, mas, ao mesmo tempo, nós enxergamos que a criação desse componente curricular foi um aceito muito grande da área de língua portuguesa no curso de TI, porque, à medida em que a gente vai ofertando, a cada semestre que se passa, a disciplina vai ganhando mais força, ela vai se enraizando, os alunos já esperam por essa disciplina, né, porque querem escrever os seus projetos, querem participar de eventos. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos em TLE3 é aquela mesma dificuldade que a gente encontra em TLE1 e TLE2. A única diferença é que TLE1 e TLE2 são disciplinas obrigatórias, e TLE3 não é obrigatório, então a gente trabalha com um público que quer estar ali, a gente trabalha com um público que vai em busca da discussão, da formação, das informações daquela disciplina. E isso é muito positivo para a gente, né, porque a gente termina desenvolvendo um trabalho com um pouco mais de qualidade, né? Agora, eu não posso negar que o fato dela ser uma disciplina que tem pouco tempo, né, de ser uma disciplina que ainda precisa dialogar mais com outros professores, com outras disciplinas. Quando nós pensamos TLE3, né, inicialmente a gente queria muito fazer um curso multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né, um curso transgressor mesmo, tem barreira de disciplinas, né, tem essas paredes que nos dividem. É claro que a gente iria ali enxergar os limites, né, as fronteiras entre uma disciplina e outra, mas elas não existiriam para nos dividir. Mas sim para nos unir, né, ali teria um ponto de interseção entre uma disciplina e outra. Nosso objetivo é fazer TLE3 prester para esse lugar, né, a ponto de que a gente consiga dividir a sala de aula com a professora de TIS, com a professora de pensamento computacional, com os professores de geometria euclidiana, né, de matemática elementar, né, de fundamentos da matemática computacional, professores de jogos, enfim, todos os professores, né, porque essa é uma disciplina que está preocupada com a produção acadêmica, científica da área de TI, né, então assim, há dificuldades, sim, sempre haverá, né, mas também há muito mais motivos para a gente continuar lutando pela vida, né, pela sobrevivência dessa disciplina. Certo. Muito obrigado, professor, pela sua explicação. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Miguel, porque ele tem algumas perguntas acerca da metodologia, de como você costuma guiar suas aulas, enfim. Muito bem, eu vou falar exatamente como o meu colega Felipe disse, abordar mais a parte da metodologia, né, então assim, por exemplo, eu sei que o senhor já comentou, né, durante, foi falando dos seus comentários, mas eu gostaria que o senhor pudesse ser mais específico. Quais são os principais tópicos abordados ao longo da disciplina, né? Como é que o senhor ajusta a disciplina para atender às necessidades variadas dos estudantes? Olha, a disciplina, ela tem três momentos, né, que são três unidades diferentes. Então a gente começa com, discutindo gêneros um pouco mais simples, digamos assim, né, a gente passa pelo fichamento, a gente passa pelos resumos de novo, né, pelas resenhas, mas a gente passa também pelos mapas mentais, certo? A gente passa por uma discussão dos tipos de metodologia científica que existem no mundo acadêmico, né, das correntes teóricas que guiam essas metodologias. E aí o segundo momento da disciplina é um momento de muita prática, né, que os alunos vão produzir os projetos de pesquisa. Primeiro eles produzem os projetos de pesquisa, né, a gente tem toda uma orientação, reuniões, aulas interativas, né, aulas dialogadas, né, com exposição, hora do nosso, dos professores, mas também exposição dos estudantes para discutir, por exemplo, o que é que se pode pesquisar na área de TI, o que é um objeto de pesquisa, né, quais são as pesquisas que já existem, né, no Brasil, no mundo, na área de TI. E a segunda unidade, ela culmina na produção desse projeto, desse projeto de pesquisa. Lá na terceira unidade, os alunos, a partir do seu projeto, os seus projetos, vão produzir artigos científicos, ou para participar de eventos, ou para publicar em revistas. E, no final da disciplina, eles vão apresentar esses artigos em rodadas, onde a gente discute, por exemplo, a metodologia que foi usada, a teoria que foi usada, o modo como eles escreveram, né, então, assim, é uma disciplina muito participativa, né, que o professor, ele, inicialmente, fala muito, discute muito, mas já caminhando para o final, nós temos uma disciplina em que os alunos, eles protagonizam muito mais do que qualquer outra coisa, né, da disciplina. Sim, então, a disciplina, o senhor considera ela mais teórica ou mais prática, ou 50%? Ela é 50% teórica e 50% prática. Certo. Uma outra dúvida que surgiu. Quais materiais que o senhor se embasa? Basicamente, qual a bibliografia que o senhor utiliza mais? Então, a gente trabalha com muitos artigos da área de TI, a gente seleciona alguns da Sociedade Brasileira de Computação, dos congressos nacionais e internacionais de computação, que acontecem anualmente ou bienalmente, tá? Mas a gente trabalha também com textos teóricos já consagrados, como, por exemplo, Metodologia do Trabalho Científico, que é um texto clássico, né, do Joaquim Severino. Nós trabalhamos também com alguns textos de cada vertente teórica metodológica, né? Então, a gente traz o modo de fazer pesquisa do ponto de vista positivista, o modo de fazer pesquisa utilizando uma corrente sócio-interacionista, por aí vai, né? E para cada formato, modelo, nós vamos trazendo artigos que são produzidos nessa metodologia e a teoria que embasa essa metodologia. Então, os alunos, eles leem desde, sei lá, eles leem a filosofia da linguagem, mas eles leem também sociologia, historiografia, né, textos que dão conta de falar, né, do percurso sócio-histórico da pesquisa, mas também de falar das correntes teóricas que embasam as pesquisas no universo acadêmico, tá? Então, assim, a carga de leitura é grande, por quê? Porque é uma disciplina, né, de prática de leitura e escrita. Então, a gente lê bastante. Sim, compreendi. Tem alguns métodos pedagógicos que o senhor gostaria de ressaltar que é utilizado? Por exemplo, a sala de aula invertida ou algum outro? Nós utilizamos a sala de aula invertida em alguns momentos, mas a gente utiliza também o mapa mental muito, né, os resumos como método de estudo. Nós utilizamos várias ferramentas metodológicas de pesquisa, né, entrevista, grupo focal, pesquisas bibliográficas, revisão da literatura, revisão sistemática. A gente utiliza também discussões em seminários, apresentações, né, então, assim, os métodos de ensino e de construção desse conhecimento, eles são muitos e variados. Pedagogicamente falando, a gente está sempre antenado e tentando se atualizar com aquilo que há de mais moderno, né, no mundo, assim, da didática, da pedagogia, do ensino. Então, o senhor diria que é uma metodologia bem ativa, né, que tem bastante participação do... É, utilizamos, a gente, é... À medida em que a disciplina, ela vai acontecendo, né, a gente vai sempre atualizando. Por exemplo, na próxima vez, que eu acredito que vai ser no próximo semestre, a gente já está pensando em colocar o trabalho com inteligência artificial, a produção de podcasts, né, A gente está pensando na produção de jogos também, né, Por exemplo, na última disciplina, nós tivemos uma proposta de trabalho, né, para traçar o perfil e entender se o estudante de TI tem um perfil e por que que ele tem esse perfil. Aí a gente, essa pesquisa de um aluno do curso de TI, ela foi, assim, ganhando corpo, se fortalecendo, e a gente está pensando mesmo, né, em transformar isso em projeto de pesquisa, porque nós poderemos, por exemplo... Nós poderemos, não, nós iremos, né, contribuir com todas as disciplinas de TI, no momento em que a gente consegue, por exemplo, dizer quem é o aluno de TI, como é que ele chega, qual é o comportamento, o que é que o prédio, por exemplo, do IMD tem ou como ele interfere, né, na constituição desse aluno, né? Ele é mais apático, ele é menos apático, ele é mais ativo, ele é mais interessado, ele interage, ele é engajado nas lutas políticas do curso, né? A gente estabelece muito um diálogo com o diretório acadêmico do curso de TI também, né? É interessante que a gente faça sempre isso, porque a disciplina também discuta formação política desses alunos, então é muita coisa, né, como você pode dizer. Então, pelo que você falou, para deixar claro, as discussões acerca do caráter da disciplina são metade sociais e metade técnicas. Eu não diria que metade, metade não, né? Eu acho que elas são... Assim, eu diria que elas se misturam, sabe? Eu acho que eu poderia dizer assim, que são 100% as duas. Sim. Entende? Porque elas estão tão atravessadas, tão misturadas nas escolhas que a gente faz tratar desses temas que, às vezes, eu não consigo mesmo, assim, como docente dessa disciplina, né? Muito embora isso seja necessário, né, do ponto de vista didático, metodológico, mas, às vezes, eu não consigo dizer assim, vai até aqui a parte técnica e agora começa a parte social, né? Eu acho que ela é técnica e social ao mesmo tempo, né? Então, ambas. Quais são as dúvidas que os alunos mais apresentam, as dúvidas mais recorrentes em relação à matéria? Ou seja, durante o curso ou antes de entrar, né, para saber como é que se trata a matéria? Antes de entrar, eles querem saber o que vai rolar ali, né? Sim. Porque eu acho que a maior preocupação deles é será que eu vou entrar nessa para cumprir com uma carga horária extracurricular, né, disciplinas optativas, e vou me ferrar, vou ser reprovado, não quero levar meu currículo, né, para o meu histórico, ou será que vai valer a pena? Só que como, Lucélio e eu, nós já somos conhecidos desses estudantes, nesse nível aí, né, a maioria dos nossos alunos, eles são já veteranos, não são mais caloros, né, os de PLA3. Aí, a gente já tem, assim, uma aceitabilidade maior por parte dos alunos, porque eles já conhecem muito o nosso método de trabalho, como a gente divide, né, as avaliações da disciplina, né, só que muitos, a gente recebe e-mails, os alunos nos encontram nos corredores perguntando, professor, e aí, como é o PLA3? O que é que vocês fazem em PLA3, né? Isso antes. E depois, eles começam a trazer dúvidas atreladas às curiosidades deles de pesquisadores, né, as curiosidades que vão mover o fazer científico deles. Então, por exemplo, uma aluna chegou um dia para mim e disse, professor, eu estava na parada de ônibus e eu vi uma dificuldade de uma senhora pegar um ônibus em tal horário. Eu pensei que aquilo ali poderia ser o objeto de minha pesquisa. Isso é um objeto? Isso pode? Então, as dúvidas vão girando em torno disso, porque a gente pede que eles observem, sobretudo, né, as necessidades da sociedade, né? Afinal de contas, eles serão profissionais que vão produzir tecnologias para a sociedade, para as necessidades humanas. Então, as dúvidas, elas giram em torno disso. Há como dúvidas, assim, dúvidas da... do dia a dia mesmo, né, das nossas exposições, das nossas explanações, não entender um termo, não entender uma corrente, a gente ter que explicar de novo, fazer algumas atividades, dúvidas que a gente vai esperar mesmo que apareça. Sim. Agora, uma questão mais prática. O senhor diria que as avaliações, elas ocorrem mais por provas ou por atividades? Por atividades. Nós não fazemos prova em pele atriz. Nós só fazemos atividades dessas que vocês... que eu já falei aqui, né? Então, são atividades um pouco mais complexas, né, que vão exigir um pouco mais do estudante, né, vai exigir uma parada para escrever, uma reflexão, né, a busca por um objeto de pesquisa, a construção, né, da justificativa dessas escolhas. Então, assim, são avaliações um pouco mais complexas. E pela natureza da disciplina, eu diria que se nós escolhêssemos fazer uma prova, é bem provável, para ser bem redundante aqui, né, é bem possível que nós não conseguíssemos obter êxito nessa avaliação, porque não faz muito sentido para o conteúdo da disciplina que a gente traga uma ferramenta de avaliação como uma prova. Entendi. Bem, professor, essas eram as minhas perguntas. Você tem algo mais a adicionar, Felipe? Não. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.